Tô te falando com Paloma Totti, a Paloma Totti tomou todas as vacinas da Covid, que eu sei, tomou vacina da gripe, que eu sei também, e tudo registrado nas carteirinhas de vacinação verdadeiras, certo, Paloma? Alguma dúvida sobre isso? Boa tarde pra todo mundo, tá linda a minha caderneta, a minha é da Maia, espero que dê tudo certo por aqui hoje, porque a gente tem um convidado especial aqui no estúdio pra quem tá assistindo a gente online. Que fofura! Ah, olha só! Tô vendo a Maia! Tô vendo a Maia! E ela tá com óculos sobre o cabelo, é um óculos? Não, é uma tiara maravilhosa, de laço, é uma tiara de pérolas. Ah, é uma tiara, é um pouco, como eu sou, eu sou muito bobo mesmo. É uma tiara de pérolas que tem um lacinho. Deixa eu ver, põe de novo, Maia, põe de novo, vamos ver, vai ficar bonito. Oh, fica bonito com, fica bonito sem também. Essa é a Maia, apertando a boca, fazendo patinho agora. Ah, a caderneta de vacinação dela também tá a coisa mais linda, eu tomei até da HPV, Oi, Neg, que meu médico mandou tomar, e eu nem sabia que pra minha idade tinha que tomar, mas tem que tomar, sim. É, não, a partir dos 16 anos, Paloma, tem que tomar. Até os 45, se não me engano. Não, 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 16, você tá nessa fase inicial. Boa, boa, boa. Não, aliás, é antes da adolescência, né, que tem que tomar, não é isso? Acho que é a partir dos 11, 12 anos. É, eles já começaram a oferecer pra meninas e meninos já mais cedo. Já mais cedo, tem que ser. Bom, Paloma, viemos aqui pra falar do quê? Ah, de um jogo maravilhoso. Eu não sei se você teve oportunidade, mas ontem eu parei pra assistir o Fluminense jogar. E olha, pra quem gosta de futebol, foi um jogaço. E ainda por cima, contra um adversário que não era o Tolima, como o São Paulo enfrentou. Jogo chato, afemaria. Foi só o River Plate, um placar muito bonito, um jogo muito bonito do Fluminense. É impressionante. É o futebol mais bonito do país. O Cano, com 23 gols em 21 jogos este ano, se iguala a Haaland. Só o Haaland do Manchester City. Eles são os maiores artilheiros do mundo em 2023. O Haaland entra em campo hoje e pode desequilibrar essa disputa boa. Bom, vários destaques individuais nesse time do Fluminense, que dá gosto de ver. Marcelo, que voltou pro Brasil e se adaptou muito rápido. Tem Felipe Melo, tem Keno, tem Arias. E ali, à beira das quatro linhas, um ano de Fernando Diniz no Fluminense. Depois de passagens aí, bem questionadas por São Paulo, Santos, Vasco. Ele evoluiu muito, aproveitou dessa evolução. E fez dos erros um grande aprendizado e hoje aplica dentro de campo. Nesse um ano, sem grandes resultados. Lógico, no Brasileirão do ano passado, o Fluminense terminou em terceiro. Na Copa do Brasil também caiu nas semifinais, ficou na classificação geral em terceiro. Mas agora aí, eu acho que ele começa a colher os frutos desse um ano de trabalho. E o Fluminense jogando um futebol muito vistoso. O passe ontem do Ganso. No segundo gol do Fluminense, assim, eu até coloquei, brinquei, passe de seleção brasileira. E o Ganso, aos 33 anos, joga o seu melhor, tá? No seu melhor momento depois daquela era do Santos ali com o Neymar. Vive um grande momento, muito fruto também do que faz o Fernando Diniz com seus jogadores. Tira o melhor deles e o Ganso também numa fase incrível. Você assistiu, Fabinho? Assisti. Você falou, eu parei pra assistir ao Fluminense e eu ia complementar ao River Plate também. Parou pra assistir ao Fluminense. É verdade, é. O Fluminense jogou demais, 5x1. Esse passe pro Samuel Xavier, pra o segundo gol do Fluminense. O Cano jogando demais, marcou três gols também. Toda a imprensa argentina agora babando. 35 anos o Cano, né? Eu fui ver, ele é mais velho. Toda a imprensa argentina babando agora pelo futebol do Cano. E concordo com você com relação ao Diniz. Acho que ele amadureceu demais, né? Ele perdeu aquele radicalismo. Você se lembra, né? O time dele não podia dar bicão. Tinha que sair jogando desde o goleiro, né? Com passes curtos ali atrás e vira e mexe, tomava gol. Inclusive, no São Paulo foi assim também. No Atlético Paranaense foi assim. Na primeira passada pelo Fluminense foi assim. E acho que ele amadureceu demais, sem deixar a essência do que ele entende, do que ele imagina ser o futebol. Mas se tornou um técnico muito competitivo. O Fluminense hoje, não sei se é o melhor time do Brasil, mas é o time que joga mais bonito no Brasil, sem dúvida alguma. Tem o futebol mais bonito e você falou a respeito de resultados, conquistou o Campeonato Carioca. Acho que isso dá força também, né? Sim, dá bom. Pra que o Diniz consiga aí uma continuidade, porque vem fazendo um trabalho excelente. É, e por falar em força, Eneg, aí a gente tem o outro lado da moeda, que é um time totalmente abalado e sentindo muito esse momento que é o Corinthians, né? Ontem ficou muito claro que os corintianos, os jogadores, sentiram muito tudo o que aconteceu. A polêmica com o Cuca, as trocas de técnicos, isso entrou em campo, jogadores muito abalados. O Cássio mesmo fez questão de ressaltar isso. E o Corinthians agora precisa fazer um churrasco entre todos eles, juntar ali a turma e dar um gás, dar um ânimo pra virar aí esse jogo, porque senão a coisa no Corinthians vai ficar bem complicada, da parte da diretoria parar de olhar do Paulinho, teve uma carreira muito vitoriosa no Corinthians, mas já deu a hora do Paulinho, Romero também, senão daqui a pouco a diretoria do Corinthians começa a trazer Romarinho, Ralf, e não dá mais, né? O Corinthians tinha que ter se reforçado de uma maneira mais efetiva, é claro que ali a gestão de um clube, a administração também de dívidas, isso o Corinthians me parece que fez muito bem, mas não é só isso, né? Agora dentro de campo o time sente a falta de peças, a falta de alternativas, a Renato Augusto dependência, porque desde que ele saiu tá machucado, é impressionante que o time sente a falta dele, então a situação do Corinthians aí é bem delicada e aí sugiro, reúne todo mundo, faz um churrasco, todo mundo ali... Convida a gente. Convida a gente, faz uma confraternização pra levar esse clima de volta pra campo. Débora, quero ver a Débora ir lá confraternizar... Churrasquinho é sempre bom, né? A gente adora. Olha, eu tô vendo que com comida vocês fazem qualquer negócio, né? Churrasquinho é sempre bom. Ontem, Paloma, você tava aí quando a Juliana Rosa deu aquele depoimento lamentável. O Eineg, também é o seguinte, ele criou um sistema duas vezes por semana, um dia na semana bolos diversos, vários sabores, e no outro dia da semana salgadinhos de festa de criança, coxinha, bolinho de queijo, croquete, então... Mal acostumou. Criou-se uma máxima aí complicadíssima, porque a dieta vai pro... E quando não tem, ele é cobrado. Esse que é o problema, quando ele não traz o bolo e o salgadinho, ele é cobrado, né, o Eineg? Um dia, um dia, a Paloma, a Paloma teve a cara de pau de dizer pra mim, vem cá, não vai ter queijinho de mozzarela de búfala com tomatinho, umas coisas mais saudáveis. Caprese, uma saladinha caprese. Uma saladinha caprese. Um open, já pensou com um garçom passando pelas mesas, uma saladinha caprese, uma massinha. Finger food, né? É, finger food ia ser muito bom, quem sabe. É isso aí, então à noite tem mais Paloma Totti no Jornal da Band, transmissão simultânea aqui no BN News FM. A Maia vai ficar? A Maia não, a Maia agora vai pra um aniversário que a gente se desdobra, né, ao longo do dia pra conseguir dar conta de tudo. Moral da história, vivo Fluminense, a gente não sabe onde esse time vai chegar, mas tá dando gosto de ver esse time em campo, viu, Eineg?